Policiais militares de Alfenas, Passos e Poços de Caldas, no sul de Minas, realizaram uma simulação de enfrentamento direto em ocorrências de ataques a bancos na região. O treinamento aconteceu na madrugada desta terça-feira nos três municípios e contou com diversos militares empenhados. Em nota, a polícia militar disse que está em constante evolução e preocupada em combater ações delitivas, por isso, realiza rotineiramente o treinamento de suas tropas com armamento de alta energia e equipamentos com expressivo poder bélico. A PM disse ainda que os policiais militares, através do conhecimento institucional, treinam com a finalidade de adquirir melhor desempenho no atendimento de ocorrências de alta complexidade. As imagens que você acompanha é do treinamento realizado na cidade de Passos, que foi realizado na avenida Arouca e que teve o trânsito suspenso. Trinta militares participaram da ação. A PM informou ainda que comerciantes, gerentes das agências bancárias, vigias e moradores do entorno foram avisados, já que explosivos de baixa intensidade e armas com balas de festim foram usadas na ação. Em Poços de Caldas, o treinamento aconteceu na avenida João Pinheiro, que também teve o trânsito impedido. Os militares simularam a chegada de criminosos até a prisão. Segundo a nota da Polícia Militar, o armamento utilizado neste treinamento é totalmente seguro para policiais e que não leva perigo a moradores. Legenda Adriana Zanotto